Quais riscos eu tenho que considerar em uma atividade de pintura? Você tem essa dúvida? Acompanha aqui que eu vou te explicar melhor sobre isso nesse vídeo. O que você tem que entender de uma vez por todas é o que é uma tinta, tá? E nesse vídeo aqui nós vamos abordar tintas líquidas. O que é a tal da tinta líquida? A tinta líquida é uma emulsão. Na química, o que é uma emulsão? Uma emulsão é uma suspensão de partículas sólidas em um meio líquido. Então o que você quer saber? Isso aqui explicando bem rapidinho, tá gente? Não vou entrar nos detalhes dos colóides e etc. Para de falar de brincadeiras da parte aí, tá gente? Vamos lá. Quando a gente está falando de tinta, então você vai ter algum tipo de solvente, uma resina, que é um material polímero e etc. E também aditivos químicos, para dar cor, para dar propriedades fisicoquímicas, propriedades bactericidas, fungiológicas. Não sei se nem fungiológico existe, né? Vamos deixar de passar. Para matar fungo, tá? Para não deixar crescer fungo. É isso que eu queria dizer, tá bom? Mas é isso aí. Então, quando a gente está falando de tinta, a gente tem que pensar nisso. Então, você tem um líquido, né? Então, quando eu falo de tinta líquida, eu tenho um líquido, um plástico, né? Um polímero e vários aditivos. E alguns desses aditivos são até partículas minerais. Então, a forma de você aplicar essa tinta, ela é fundamental para que você possa entender quais são os riscos que podem estar realmente ali associados a essas exposições. E aí, então, o que você me fala, Leandro? O que você tem para me contar dessa tinta? Então, vamos lá. Deixa eu te mostrar a tela aqui do meu computador, que eu vou te mostrar uma forma, um relatório completo para você entender tudo sobre riscos ocupacionais, como descobrir riscos ocupacionais para tintas e também para diversos outros processos. Então, dá uma olhada aqui comigo. Essa aqui é a tela do nosso doutor H.O., né? Que é o nosso produto que é para descobrir riscos ocupacionais, para higiene ocupacional. Então, vem cá. Então, atividade pintuza. Então, esse relatório aqui, ele está bem, bem resumido. Então, essa primeira parte aqui, que eu já te expliquei tudo, ele já traz o essencial para você. E aqui em cima, névoa de metais. Nossa, Leandro, eu tenho que preocupar com metais em tinta? Sim. Toda vez que você tem aplicação de tinta por formação de cortícula, seja por spray, airless, então, você tem que pensar nos metais que estão ali na composição dessa tinta. Porque muitos desses metais estão ali para dar propriedades fisico-químicas, para dar coloração a essas tintas. Então, você tem que entender a composição da tinta, buscar ali naquela tinta quais são os metais que estão dentro da composição dela. E aí, você tem que considerar toda vez que você tiver aplicação por meio de formação de névoas, tá? Então, os metais. Como que você vai saber disso? Você vai lá na composição da tinta, buscar com o fabricante, olhar na física quais são os metais que estão ali. Mas você tem que prestar atenção nos metais. E aí, me conta aqui nos comentários. Você sabia que você tinha que pensar em metais para tinta? Ou você estava pensando só em vapores orgânicos? Vapores orgânicos? Esse negócio aí, né? Pois é. Então, vamos lá. Sílica cristalina. Meu Deus do céu. Sílica cristalina em tinta é. É, recentemente, inclusive, a gente fez um grande trabalho, um trabalho consulencial com uma das maiores produtoras de tinta comercial no Brasil, em que o negócio estava complicado. A tinta deles tinha em torno de 25% de quartzo. Pois é, quartzo. Um trabalho, a gente fez um trabalho bem grande com eles. Então, foi exatamente isso daqui. Se você tiver aplicação por via airless, spray, etc. Essas exposições à sílica cristalina podem ser muito significativas. Porém, se você tiver aplicação por rolo, etc. Tendem a ser desprezíveis essas exposições. Porém, se você aplicou nessa parede, pode surgir um problema posterior. Se alguém for lixar essa parede e aí pode ter essa exposição à sílica cristalina devido ao lixamento. Vamos lá. A gente tem também ruído, que vai depender dos dispositivos que estão ali. Partículas nos olhos. Então, é sempre bom a gente pensar na proteção desses trabalhadores. Vamos lá agora na parte dos gases e vapores. Provenientes dos solventes. Então, você tem que entender. Leandro, toda tinta tem solvente? Sim, toda tinta líquida tem solvente. Pode ser tinta à base d'água, tinta à base de óleo, etc. Mas sempre vai ter algum tipo de solvente. E aí, você tem que ter atenção em qual solvente você vai buscar na composição dessa tinta, quais são os solventes que são utilizados. E também a questão dos removedores, ok? E preste muita atenção quando você estiver trabalhando com tintas epóxi. Você tem que ter muita atenção à epicloridrina e bisfenol A. São dois agentes que podem ser subprodutos do processo de polimerização da resina. Então, quando a gente tem epicloridrina e bisfenol A, então, quando você tem tintas à base epóxi. Matheus, volta lá atrás, né? Que eu corto ali. Quando você tem tintas à base epóxi, você tem que se preocupar com exposições à epicloridrina e bisfenol A. E também, quando você tem tintas poliuretânicas, etc, com TDI e isocianatos. E aqui embaixo tem uma descrição maior que a gente fala, ó, os tipos de tintas, aonde que elas são utilizadas. Gente, ó, é muito completo. Olha, você tem tinta, verniz, laca, o que é um esmalte, um stent, o que é um primer. Olha esse relatório dentro aqui do Dr. H.O. Isso aqui é o completo. Tem tudo pra você descobrir quais são os riscos pra higiene ocupacional, sabe? Você não precisa sofrer mais sozinho, buscar essas informações, ficar perdido. Não, eu já faço esse trabalho pra você. Tá tudo aqui, ó. Então, a gente explica tudo, 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 tudo dentro aqui do Dr. H.O. Então, tá tudo aqui, ó, explicando os perigos, sabe? O Dr. H.O. tem esses relatórios, mas não só de tintas, tá? Você tem aqui, se você quiser conhecer mais o Dr. H.O., é uma assinatura anual que custa menos do que um real por dia pra você acabar com todas essas suas dúvidas. Então, tem aqui, ó, tanta parte de degradação de plásticos, né, de polímeros, queima de polímeros. A gente tem aqui, ó, vários tipos de solda que você tem como que você vai descobrir quais são os riscos que estão ali. E detalhe, não é só fumo metálico, não. Tá tudo aqui. Quando você tem jateamento abrasivo, pintura, poços de combustíveis. Na pecuária, a gente já tem relatórios pra aviários. Quando a gente tem a parte de esgoto, esgoto urbano, esgoto industrial e muito mais. Então, periodicamente, de 15 em 15 dias, tem um relatório novo de um tipo de atividade, um tipo de processo com os riscos pra higiene ocupacional que você deve considerar riscos físicos, químicos e biológicos. Tudo que eu e minha equipe utilizamos no dia a dia, a gente coloca aqui pra você. Então, se você quiser conhecer essa ferramenta fantástica que eu faço todo o trabalho pesado e sujo pra você por menos de um real por dia, é só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo pra conhecer essa plataforma. Resumindo esse vídeo, então, quando a gente for falar de tinta, o que você tem que ter atenção, tá? Olhar a forma como esse material é aplicado, como ele é utilizado. Isso é fundamental pra que você entenda os riscos. Se essa tinta for aplicada gerando gotículas, por forma de spray, etc., dê muita atenção à composição dos pigmentos metálicos, que estão ali, se tem sílica e outras coisas. E os solventes, né? Os solventes sempre podem ser um problema, independente da forma de aplicação. Preste muita atenção nisso. Tintas à base de epóxi, leve-se em consideração sempre. Éplicloridrina e bisfenol A e tintas poliuretânicas, o principal. A gente é o TDI, mas fique de olho também nos demais exorcianatos. E aí, você gostou desse vídeo? Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Então, deixa seu like aqui pra mim. Se inscreva nesse canal pra receber mais dicas para agentes químicos pra higiene ocupacional. E eu espero te ver em um próximo vídeo nosso aqui. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.